Para a presidência, nossa nova regia, Senador Silvio Doqueira! Aplausos E um bom dia a todos, gostaria de saudar o querido amigo pessoal, companheiro de vida, governador Marconi Perilo, a minha grande senadora e honra a nossa cara comitiva, senadora Amélia, aos meus companheiros de partida, deputados federais, Ricardo Vargas, Silvio Doque, Roberto, o Beto, o Sandro, o Baleta, o Roberto, saudar aos nossos dois grandes representantes, maior e honra, e fazer um agradecimento ao Baleta e ao Sandro, por vocês terem tido a capacidade, a habilidade de atrair a todos os outros quadros, o nosso grande investidor, a todos os heróis. Saudar os prefeitos, aos vereadores, à costa-militância, aos partidos aliados, aqui representados, o meu companheiro, o Vilma Rocha, o Tiago, os outros partidos, o José Paulo da Rocha, que já falou há pouco tempo. Saudado, governador Marconi. Saudado, nós chegamos juntos com o Brasil em 94, que eu já tive mais experiência que eu que disse dentro da cidade do Alba. Aquele jovem que chegou ao seu lado, soubeu em um novo tipo de país. E o senhor sempre é um referente para mim. Fico aqui hoje na frente de todos, que mereceu muito em vista o Senado na edição passada, que é quase a questão de nós e os meus adversários de 40, 50 e 60 e eu usava o seu exemplo que você teve em 98 ao ter coragem para então não só os outros mas um projeto de um novo Estado de Goiás para o governo e o filho de mim e todos os nossos meus adversários acreditando em um projeto o projeto de hoje é uma referência para todos nós no partido progressista esse não foi o maior desafio no meio da vida o maior desafio do tempo agora de suceder um homem do Pilar de Francisco Dornérico que é um dos maiores da história do país que puder liderar o partido e que uma referência nacional para o nosso senador da Niveira guarde bem esse nome Ana Niveira não sei se não vê o Rio Grande já conhece e vai saber sobre ele o próximo ano o Brasil no futuro vai saber também escolher o nome de Ana Niveira guarde bem esse nome o Rio Grande do 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 Rio uma criação da sociedade até mesmo mais ilícita até mesmo mais valoroso é o caso do vice-governador principalmente aquele pilates a competência é imagem que nós temos aqui o nosso vice-governador que chega de um momento muito importante do nosso partido progresso um momento em que nós estamos desgastando as nossas bandeiras histórias do nosso partido temos a coragem de dizer que nós somos o partido conservador do nosso país mas não conservador do atras ou do reposso mas conservador de conservar as conquistas sociais os direitos trabalhistas o direito dos produtores rurais poder produzir mais o incentivo do governo o direito daqueles que não tem terra e também produzir mas só aqueles que querem produzir o direito de nossas crianças poderem nascer e lutar por sua vida o direito dos homens de lei desse país poderem sair das suas casas do comércio sem serem atacados por criminosos protegidos ou por uma legislação que o protege ou por uma legislação que protege esses falsos menores que podem eleger um presidente da república mas não podem ser punidos pelos seus crimes esse tipo de país que o partido progressista quer representar e nós estamos vivendo nesse momento um momento que estamos pensando em 2014 vamos eleger governadores governadores senadores deputados estaduais federais que serão muito importantes mas você bem falou nós estamos com o início em 2018 porque queremos em 2018 ser uma nova opção para o país como foi naquele período em 98 uma nova opção para Goiás mas queremos uma nova opção em 2018 aqui também em Goiás e o senhor é a nossa grande esperança para 2018 eu aprendi um negócio com a senadora da meta ao visitar o querido estado do Rio de Janeiro esse mundo é muito legal é um pergunto que o 11 é o número dos números que joga de time de uma seleção e uma seleção que se ouvei hoje e eu vivo aqui em nome dos 4.927 vereadores do partido progressista dos 4.166 prefeitos do nosso partido dos 47 deputados estaduais dos 42 deputados federais do nosso partido dos 5 senadores para dizer que você vem para a nossa seleção para ser o nosso público de nascimento para transformar o sentido de Goiás e o Brasil a partir de agora muito obrigado a todos o senhor nós ouvimos as palavras do presidente nacional do partido progressista senador Silvio Mogueira bem senhoras e senhores o PP em Goiás ocupa a vida